Está vindo aí um novo orçamento, não se conseguiu equilibrar as contas em 2023 e outro comentário aqui é do próprio vice-prefeito de Terezina, Robert Rios, ele dizendo que chegou a denunciar toda a, o que ele chama de, aspas, corrupção desenfreada na Fundação Municipal de Saúde, fecha aspas para o vice-prefeito e ele disse que ninguém apurou. E tem outro problema, já falamos da saúde, que é um problema grave da capital e sem gestão para resolver, o problema do transporte público e tem outra dívida milionária, Apoliana. É, Ananias, é a dívida da Prefeitura de Terezina com o CETUT, com os consórcios das empresas de ônibus que prestam serviço aqui na capital e hoje os consórcios, né, as empresas de ônibus divulgaram uma nota sobre essa situação relativa à compra de ônibus usados que a Prefeitura de Terezina está tentando fazer. teve um processo licitatório que foi lançado pela Prefeitura de Terezina para aquisição desses 80 veículos usados, mas o Tribunal de Contas do Estado solicitou aí que esse procedimento fosse suspenso até que seja analisado como é que vai ser esse custo, né, para o município com a compra de ônibus que já estão em uso aí há 5, 6 anos. e o que o CETUT disse que tem que mesmo é pagar o que deve para as empresas para comprar ônibus novo para a população, chega de estar botando a população para andar em lata de sardinha e ônibus sucateado com vida útil já gasto, tem aí a fala do CETUT, Ananias. Vamos ver. A cartela. Ari. O CETUT, Ananias. O CETUT está dizendo que não adianta comprar ônibus usado, não resolve o problema do transporte público da capital, a ideia é comprar ônibus novos e se pague o que na visão do CETUT é devido pela Prefeitura, a Poliana. É, Ananias, e aí o Tribunal de Contas do Estado que está acompanhando todo esse processo faz a mesma sinalização, eu assisti uma entrevista recente do presidente do tribunal, o conselheiro, me ajuda, Ananias, O CETUT, o presidente, a minha memória às vezes me complica, que ele fala, olha, só tem um problema, é você fazer o equilíbrio financeiro do sistema, equilíbrio financeiro em qualquer lugar do mundo se faz com o subsídio da Prefeitura de Terezinha. Então a insistência da Prefeitura de Terezinha em não querer subsidiar o transporte público, tentar buscar outras alternativas, mirabolantes, compras de ônibus, por que não simplesmente pagar pelo serviço que é prestado pelas empresas, fiscalizar quando a empresa não prestar, porque também a gente precisa ficar atento disso, não pode também anular a responsabilidade dos consórcios, porque se eles recebem eles têm que prestar o serviço, mas o papel de fiscalizar o serviço é da Prefeitura, então é garantir o equilíbrio financeiro, não tem mágica, o próprio presidente Kennedy diz, não tem nenhuma solução miraculosa, é de fato o equilíbrio financeiro que tem um custo de 14 milhões de reais e tem uma arrecadação de 9 milhões, então se você tem gratuidade, se você tem outros modais, Uber, o taxilotação, que tira passageiro do ônibus, se você tem a meia passagem para os estudantes, tem que vir dinheiro de algum lugar e é papel do poder público garantir transporte de qualidade para o cidadão. França, é um problema cíclico, Ananias, e que assim que o prefeito da capital, Dr. Pessoa, ele foi eleito, ele havia prometido que iria resolver esse problema do transporte público da capital. Já estamos finalizando o terceiro ano de gestão de Dr. Pessoa e o problema não foi resolvido, eu digo, inclusive, que o problema está mais grave do que estava anteriormente, porque quem pega ônibus, a população terezinense que precisa do serviço, sabe da dificuldade que é, dificuldade não só nos dias úteis, de segunda a sexta, quando chega no sábado e no domingo, a dificuldade para pegar ônibus é ainda maior, inclusive esse relatório do Tribunal de Contas do Estado,